Olá pessoal, professora Maura aqui novamente e hoje eu vou resolver com vocês, né, essa questãozinha. Qual é o maior, né? Então, qual é a potência aqui maior? Antes de eu resolver, tente fazer sozinho, né, e veja se você também chegou na mesma solução. Bom, bora lá pessoal, vamos ao que interessa. Então, nós temos o seguinte aqui, ó, 222 elevado a 333 e 333 elevado a 222. Qual delas aqui, né, qual dessas duas potências é a maior? Bom, vamos lá então. 222, pessoal, eu posso escrever com 2 vezes 111, né, que é o mesmo ali. E vai continuar elevado aqui a 333. Isso aqui é por enquanto. Aí pessoal, aqui eu também vou reescrever esse 333 como 3 vezes 111. Então, eu vou repetir aqui, ó, 2 vezes 111, por enquanto, né, elevado aqui a 333. E desse lado, pessoal, eu também vou deixar em função de 2. Então, o 3 eu posso escrever assim, ó, como 2 vezes 1,5 e vezes 111, que é o mesmo, né? 2 vezes 1,5 é 3 e vezes 111, ele ainda, elevado aqui ao expoente 222. Pessoal, aqui eu posso escrever como 2 elevado a 333 vezes 11 elevado a 333. Propriedade aqui de potência também, tá? Então, 2 elevado a 333 vezes 111 elevado a 333. Aqui, desse lado, eu também vou fazer o mesmo, ó, 2 elevado a 222 vezes 1,5 elevado a 222 e vezes 111 elevado a 222. Bom, agora é o seguinte, ó, eu vou reescrever aqui, ó, eu vou reescrever aqui 2 elevado a 333 como 2 elevado a 111 vezes 2 elevado a 222, ó. Repete a base, ó, repete a base e somos expoentes e volta ali no 333 vezes 111 elevado a 111 e vezes 111 elevado a 2122. O mesmo processo eu fiz aqui com 11 elevado a 333, ó, repete a base e somos expoentes. Bom, e desse outro lado eu vou repetir por enquanto, ó, 2 elevado a 222 vezes 1,5 elevado a 222 e vezes o 111 elevado a 222. Agora é o seguinte, nós temos 111 elevado a 222 e pra cá também eu tenho 111 elevado a 222. E eu também tenho 2 elevado a 222 e aqui também 2, 2 elevado a 222. Eu vou desprezar esses valores porque não vai fazer diferença aqui pra nós, tá? E eu vou passar um xzinho aqui só pra gente saber, né, que não vamos contar aqui. Então eu vou passar um xzinho aqui, ó, porque eles são iguais. Então aqui, pessoal, e aqui também. E também nós temos, ó, o 111 elevado a 222 e aqui também. Vamos esquecer deles, então. E aí a gente vai focar, ó, nesses valores, ó, 2 elevado a 111 e 111 elevado a 111 e 1,5 elevado a 222. Então eu vou repetir aqui, ó, 2 elevado a 111 vezes 111 elevado a 111. E do outro lado, eu vou pegar o 1,5 e vou reescrever como 1,5 elevado a 111 vezes 1,5 elevado a 111. E, ó, então também, ó, temos a mesma base, repete a base, somos expoentes e volta lá no 1,5 elevado a 222. E agora temos expoentes, né, iguais, então o 2 é maior que 1,5. Então, logicamente, esse valor aqui vai ser maior que esse, tá? E o 111 também é maior aqui que 1,5. Então também, né, o valor que a gente vai obter vai ser maior, né, bem maior que 1,5 elevado a 111. Chegamos à conclusão, então, que 222 elevado a 333 vai ser maior que 333 elevado a 222. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Espero você aí na próxima aula, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!